PORRA! PORRA! E POBRE! Molecada, vocês querem moedas de FIFA 18 pra aplicar na Weekend League e parar de chorar que nem eu? Então vai na vivacoin.com, usa o meu código FRED que te dará um desconto top! Entrega rápida e fácil pra você! Link é na descrição! Fala galera, aqui é o Fred Vasquez, bem-vindo ao desafio montagem de elenco Grandes Confrontos! Liverpool e Chelsea, Valencia e Barcelona, Monaco e Paris, Spartak e Zenit, são os jogos que acontecerão nesse final de semana! Se você curte desafio montagem de elenco, deixa aquele like monstruoso pra apoiar! Então galera, as recompensas aqui serão pacote de ouro prêmio Jumbo, aqui vai ser um pacote Prime Electro, Valencia e Barcelona, pacote de ouro prêmio Jumbo e aqui um pacote de ouro de jogador. Vamos fazer esses quatro desafios, cada um vai dar um pack, concluir tudo, vai dar mais outro pack e a gente vai abrir, torcer pra vir caminhante, andador, cartinha boa! Ultimamente eu tô tirando informe, mas só tá sendo informe bosta! Vamos tentar melhorar isso, beleza? E me acompanhando no vídeo de hoje é ele aqui ó! E aí Max, fala oi pra galera! Bom pessoal, ele nunca vai participar do desafio montagem de elenco não! Beleza, valeu Max! E já vamos começar? Eu sempre gosto de começar pelos clássicos que eu acho que vai ser mais bosta! Então primeiro aqui, desafio Russo! Mano cara, acho que gastei umas 10 mil moedinhas fazendo os quatro desafios! Então, gastei uma grana aqui nesse Spartak Moscou e Zenit desafio! Você tinha que ter no mínimo 3 jogadores desses dois times! Eu coloquei o goleiro que eu já tinha nos meus packs, o Lunev e esses caras que eu comprei aqui! O Sam Medov, 3.800! E lá na frente, o atacante dos amigos Zenit de Ciúba, por 2.900! Não sei pronunciar o nome desses caras, então me julguem! E aí o resto eu coloquei outros jogadores da Liga Russa! Todos jogadores que já tinha aqui nos meus packs, que não comprei nenhum dinheirinho! E também aqui, esses dois aqui, eu coloquei dois caras pra completar realmente o time! Porque eu não precisava deles pra conseguir o meu objetivo! Em troçamento de 83, estavam pedindo 80! E a classificação no mínimo de 78, que é isso que a gente conseguiu! Beleza? Com isso, concluímos o desafio russo! Spartak Moscou e Zenit! E a nossa recompensa é um pacote pra eletro da Choque! Que zoeira! Envia no nosso elenco! E com isso, a gente vai pra um dos desafios que eu sim, gastei mais um pouquinho de grana! Que eu não fiquei feliz! Outro clássico bosta! Agora é modinha, né? Por causa que o Neymar tá lá! Paris Saint-Germain e Mônaco! Você tinha que colocar, no mínimo, três jogadores do Paris Saint-Germain ou do Mônaco! Então, o que que eu fiz? Eu tenho esses três jogadores do Mônaco aqui! Esse italiano, o Germerson e esse lateral esquerdo do Mônaco! Não coloquei nenhum do PSG, que esses caras é tudo caro! Eu tenho o Verratti, mas não sou trouxa de colocar o Verratti! O máximo era quatro jogadores da mesma liga! Então aqui eu já tinha quatro da francesa, né? Esses quatro! E depois eu coloquei três da Bundesliga, pra dar um entrosamento legal e eles são do mesmo time! E depois da Série A! E tinha que ter, no mínimo, dois jogadores que a tinha rara! Fez isso! Deu certo! Então, a única coisa que eu gastei aqui foi este ombro! Mil e quinhentos do Imobili! O resto, eu acho que foi tudo o primeiro dono! Exatamente! Tudo o primeiro dono! A maioria desses jogadores já vieram aqui no meu elenco! Então é isso! Esse objetivo foi completado por mil e quinhentos, que foi o preço que eu paguei pelo Imobili! O Itália, infelizmente, pipocou! Vamos mandar e receber a nossa recompensa, que é um pacote de ouro junto! Um pacote... Mano, um desses packs! Eu vomitar! Tá na hora! Tá na hora de vim já! Uma cartinha boa! Completados esses dois desafios, sobrou os jogos que sim, vale a pena até ver na TV! Valencia não tá assim em grandes coisas, mas... Mano, Liverpool e Chelsea, sai faísca! E agora eu vou mostrar pra vocês o Valencia e Barcelona, que eu não gastei em nada! Aqui na telinha! Pedia um jogador do Valencia, um jogador do Barcelona, mínimo de 6 jogadores da La Liga, classificação mínima de 75 e entrosamento de 90! Então qual foi o meu objetivo? Lotar de jogador da La Liga e, obviamente, com um jogador do Valencia e um jogador do Barcelona! Coloquei o Silesen de Guiné, só pra dar o entrosamento, e o Minas! Pra ter um entrosamento legal, eu lotei de jogador aqui espanhol! Deu 100% de entrosamento, classificação, o jogo tava pedindo 75, coloquei 78! Eu tenho bastante jogador aí, mano, que eu nem uso! Falei, ah, vou colocar! Por isso que eu gosto de, quando você tira alguém nos packs, você não manda fora, não descarta, né? Não fica bravo, que nem eu fico as vezes! Esse foi o mais fácil de todos! Todos esses jogadores aqui, mano, tudo do meu clube, tudo que eu tirei nos packs, não comprei nenhum! Beleza? Aí tá! Tudo, tudo do meu time, tudo do meu time! Tudo, tudo, tudo! Não tem erro! E nenhuma, nem cheguei a jogar com esses caras, nenhum desses bonequinhos! Beleza? Feito isso, vamos enviar, e vai sobrar agora o último, galera! Liverpool e Chelsea, esse sim será um jogão, minha recompensa aqui! Valencia e Barcelona, pacote de ouro, prêmio, jumbo! E aqui é outro pack que a gente tem que imitar! Beleza, galera! Completamos os três aqui, e só faltou Liverpool e Chelsea! E se a memória não falha, vou mostrar pra vocês, eu acho que eu gastei uma grana aqui! Você liga só! Liverpool e Chelsea, pessoal! Um jogador do Chelsea e um jogador do Liverpool, no mínimo três jogadores da Premier League, classificação 77 e entrosamento de 80! Aí, molecada, o que eu fiz? Peguei um jogador do Liverpool, que é o Ings, obviamente, e outro jogador do Chelsea foi o Drinkwater, o cara que bebe água pra caramba! Não! Aí depois voltei, pra dar um entrosamento legal, jogadores da Bundesliga, mais uma vez! Jogadores que eu já tinha aqui no meu elenco, jogadores que eu tirei nos packs! Aliás, uma das exceções é esse, nem sei falar o nome dele, esse lateral alemão, o Shelby e, obviamente, o próprio Ings, que foi mil moedinhas! De resto, galera, tudo jogador que era do meu time! Você tá perguntando aqui, você deve estar me perguntando, Fred, por que você colocou o Sakai? Só pra completar os 11 jogadores, mas de resto aí, ó! Praticamente, se você for bom de matemática, eu gastei aí umas 8 mil moedinhas! Devo ter gastado fazendo todos esses quatro times aqui! Então, tudo que eu tirar nos packs tem que ser lucro, tem que ser pra comemorar, pra ficar feliz! Mas eu só vou ficar feliz se eu tirar alguém muito top! Então, aqui, terminei esse desafio, bora enviar e finalmente pegar e completar esse desafio grandes confrontos! É isso aí, galera! Minha recompensa desse desafio, Liverpool e Chelsea! E com isso, completamos esse desafio dos grandes confrontos! Completo! Completadinho! E aqui está a minha recompensa! Pacote de ouro prêmio de jogadores! Bem bosta! Poderia ser uma coisinha melhor, mas não tem problema! Juntando com os outros packs, a gente vai tentar mitar, beleza? Aqui estão os meus cinco packs que eu tenho direito, galera! E vou abrir dos que tem menores itens primeiro e deixar os que tem os maiores itens de último! Então, torcendo galera! Vamos começar aqui com os pacotes de ouro de jogadores! Aí depois eu vou pra esse daqui, ouro prêmio, depois o eletro e assim sucessivamente! Bora começar no primeiro pacote de jogadores! Foi só apertando nesse controle bosta e foi! Vamos ver se vai me aparecer alguém bom! Olha só! Desceu aqui! Meu Deus! Não raro! Vampirce! Eu teria feliz se fosse uns cinco anos atrás! Horrível aqui! Tiramos o Vampirce no primeiro pack e os outros jogadores aqui! Aquela coisa que eu falei pra vocês, galera! É bom! Oh! Uh! Mano, tomei um susto! Falei, mano, o que que ele fez? É o irmão gêmeo dele, pô! É o Fred! Manda tudo pro meu elenco que uma hora ou outra a gente vai usar nesse desafio de montagem de elenco! Beleza? Manda o Romero fake também pra se transferir junto com outro cara! Galera, agora é a hora de a gente mitar! O primeiro pack foi bem ridículo! Vamos abrir esse pacote de ouro prêmio de jogadores! Ó! Eu quero que Ronaldo mite pra mim, por favor! Abrindo aqui agora, galera! Pacote! O terceiro... É! Olha só! Aparecendo agora na telinha! Quem que é? Opa! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Informe! Informe! Vomitar! Coriano! É o Sam! É o Sam! Porra! Porra! Que pariu, mano! É o Sam! Mano! Me tamo! Eu to falando! Eu quero tirar o lucro! Eu quero tirar o caminhante! E ele veio! Boa! Mano! Eu to falando! Essa minha conta tá bugada, mano! Uma horinha vinha um informe bom! Qual o resto do pack aqui, molecada? Veio o perrote! Veio esses caras aqui! Ô, velho! Que delícia! Tá quanto esse Sam, mano? Tá quanto esse Sam! Me mostra quanto é esse cara! Porra! Que pariu! Vá se fudar, mano! Porra! Eu tava precisando de grana! Pronto! Hihihi! Eu falei pra vocês no vídeo de segunda-feira que eu tava querendo montar um time legal da Premier League! E isso ajudou pra caramba, velho! Babei mil litros, mas não tem problema! Já tamo no lucro aqui, molecada! Boa! Cara... Nossa! No final do vídeo eu vou perguntar o que a gente deve fazer com esse cara! Manda aqui! Tudo pro meu elenco! Me tamo pra caramba! Puxa vida! Hum! Coreano! Não foi o Han Chan-hee, mas foi o Sam! Antepenúltimo pack! Falei até bonito agora! Antepenúltimo pack! Vamos mitar de novo! Será que vamos mitar de novo? Opa! Quem que é? Português! Volante é o... William Carvalho! William Carvalho! É isso aí! Ai, caralho! Felipe Anderson! Astori! Beleza! Cartinhas boas, mano! Cartinhas boas! Vamos ser sinceros aqui! William Carvalho tá saindo por conta aqui! Nesses packs! 1.400! Felipe Anderson tá saindo um precinho legal também de mil e pouco! Ótimo, mano! Ótimo! Ótimo! Mano! Mitamos, velho! Mitamos! E agora quem que a gente abre? Dele Alli ou Cristiano Ronaldo? Vamos deixar pro Dele Alli pra ele me dar uma sorte! Abrindo agora o pacote com o Dele Alli, vamos ver se a gente vai mitar agora dessa vez! Mitamos já uma vez hoje! Já lucramos! Olha só quem que é! Quem que é! Uma cartinha! Não foi caminhante! Tá de brincadeira! Tá de brincadeira! Os caras falaram, ó! Você gastou dinheiro pra caramba no Zenith lá! Espartak! Toma aqui um russo pra você calar a boca! Beleza! Tiramos aqui esse jogador do Zenith! É... Tem o resto! Urbar Game! Jefferson! Contratos! É... Coisas de lesão! Manda tudo! Tudo pro clube que a gente tem que usar aí no Squad Battles! Agora vamos para o último pack! Eu já tô feliz com quem eu tirei! Mas quem sabe o Ronaldo me reserva mais um top aqui galera! Olha só! Abrindo! Abrindo! E torcendo pra vir um cara top! Manda outro informe aí! Por que não? Olha só! Descendo aqui! Ih meu Deus! É... Uma cartinha normal! Volante é o... Hum... Bizarro! Eu ia falar banega! Eu já tô feliz pra caramba que a gente mitou com o Summer! Mano! Mano do céu! Que delícia! Que felicidade! Molecada! Vamos mostrar aqui esses jogadores que eu tenho aqui por empréstimo que ainda não usei! Mas olha aqui mano! Aqui tá a minha maior conquista... Oh! Filho da mãe! Cadê ele? Aqui está a minha maior conquista mano! Tiramos o Summer! Ele é monstro! Fala aqui pra mim molecada! Ó! Agora! Com isso eu quero que você deixe aquele like pra falar... Fred! Dessa vez você não engana a gente! Tirou um cara muito top! É isso aí molecada! Lute pelos seus sonhos! Amanhã vamos abrir as recompensas da Weekend League! Vamos ver quem que a gente vai tirar! Abraço! Tamo junto! E... Tchau! Agora que eu tirei o sonho ele quer brincar comigo né? Malandro você pra saber! Tá certo mas nossa mano não... Tá certo certo! gl Hill! Tá certo! Curt mercado SOLO! Vai simbolora! activity particularly no final, inclusive internet então vamos e pra ter certeza Tchau.